E aí, zumbis? Os afastos da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando do Star ZW e bem galera, estamos aqui com mais um vídeo do Raiden Evil 7, cara. Como vocês podem ver aí na tela, né? Já posso falar aqui que tô me cagando de medo. E minha irmã tá aqui de novo do meu lado. Dá um oi aí, Laura, por favor. Oi! Dessa vez eu não tô dormindo. É, dessa vez ela não tá dormindo, galera. Tá até bebendo um negocinho aqui pra poder ficar mais acordada. Vamos... Estamos aqui, né? De novo nessa salinha. Descobrimos uma passagem secreta ali que na verdade eu já sabia, né? Por causa... Eita, porra! Abri um negócio que eu desisti. Que na verdade aqui eu já sabia porque... Eu vi um vídeo. Eu vi aquele videozinho, tá ligado? Quer dizer, eu fiquei acompanhando o jogo, né? Então já dava pra saber que tem essa porra. Não tô mais tão cagado de medo como eu tava antes, mas... Vamos descer aqui essa escada. Né? Vamos descer aqui essa escada. Hum... Tô ligado o que acontece nessa escada. Hum... Caralho, olha essa porra dessa parede, mano. Isso aqui nem é tijolo, mano. Isso aqui é mofo, é argila. Não, tô ligado assim. Pedra. Laura, isso aqui não é pedra. É pedra. É um tijolo... Laura, isso aqui é um tijolo. É uma pedra. Laura. É caro de... Tá. Meca, velho. Nossa. Amigo, você mergulhou nisso mesmo, velho. Tá borbulhando aqui essa porra. Sai. Ah, é goteira? Diz que é goteira. Não é goteira essa porra. Tá borbulhando mesmo. Não é goteira essa porra. Não é goteira essa porra. Laura. Ah, é goteira. Mano, eu tô com tanto medo. que... É o item. É o item. É o item. Aqui tá borbulhando. Aqui tá borbulhando. Aqui não é... É o item. Laura, não. Chega de falar. Por favor. Aqui não é o item. Amigo, não bota a mão nesse teto, cara. Você não sabe o que é o item. Ai! Caralho! Filha da puta! Caralho, viado. Esse carinha aqui é aquele... É o carinha da fita, não é? É. Ai, caralho! Que susto, porra. Não faz isso, arrombado. Tá maluco? Não, é que o cara botou o braço assim do nada. Tomei um susto, né? Que pariu. Como é que abre essa porra? Ah, abriu. Tem uma safada. Alô? Só anda. Alô? Não. Alguém abriu alguma porta. E não fui eu. Gente, desculpa por gritar naquele susto. Eu tô aqui. Caralho. Merda? Ah, vai tomar no cu, velho. A minha tá ali, cara. Só... Ei! Ô, psiu! Beijo, me liga. Eu tô curtindo a noite. Te encontro na minha saída. Acho que é assim a música, né? Eu acho que você não percebeu a noite. Ben, morto. Harold, transformado. Arthur, transformado. Tamara, transformada. Craig, morto. Leila, morta. Sean, morto. William, morto. Travis, transformado. Peter, morto. André, morto. Clancy. Só... Qual é a palavra? Ellen. Só pra te lembrar. Peter e... É, eu tô ligado, tô ligado. Clancy são o lado do negócio. Eu sei, eu sei. O Peter é o... Peraí. O apresentador. O Clancy é o que tá filmando. Ué, o que que aconteceu com o Clancy, então? Não se sabe. Ainda tem outro lado. Outro lado da carta. Caralho, meu. Tem o outro lado. Ah, não. Não vou pro outro lado, não. Tem o outro lado da carta. Ah, é. Verdade. E aqui, né? Caralho. Age, transformada. Age, né? Cleide, morto. Lindsay, transformada. Steven, transformado. Nathaniel, morto. Edward, morto. Neidiane, morta. Alex, morto. Tom, morto. Age, transformado. Susan, transformada. Joseph, morto. David, morto. O que? Mia. Ah! Caralho, esse espelho da puta tá fazendo experiência com minha esposa. Na moral. Irmãos. Na moral. Tá, tá. Peraí. Não, não vou não, não vou não. Você vai entrar onde, na verdade? Eu vou pegar pra... Mas porque é o que? Você nunca vai pegar o que? O que? Você nunca vai pegar o que? Porque eu tô com medo de encontrar alguém lá e essa filha dela. Ai, na moral, velho. Eu tô com medo de... Fecha. Fecha a portinha. Cara, eu tô vindo... Passa. Tia, tia, acorda. Ei, ei, psiu. Oi, oi. Mia. Obrigado por que eu encontrei você. É eu. É Ethan. Ethan? Isaac? Você tá bem? Tudo bem? Você não deveria estar aqui. Nossa, velho. O que você quer dizer? Você me contatou. Não, não, eu não. Eu não? Eu? Ninguém vê-te? Ele vê-te? Ei. Quem mais está aqui? O que o diabo está acontecendo? O pai está vindo. Mas nós precisamos ir. O pai? Nós precisamos ir agora! Mulher, não dá calma errada não, velho. Desculpa por ter falado na corticina, eu esqueci, tá? Onde você está me levando? Algum lugar seguro. Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você está vindo há três anos. Três anos? Há realmente três anos? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Ah, você acha? Está aqui a vida toda, né? Três anos passando aqui nessa porra de férias. Dormindo ali na cama, relaxando, né? Você vai falar algo... Ah, então. Posso comentar. E, né? Quer sair daqui, né? Amiga, não, não passa a mão, não. Ai, caralho. Você tem que falar. A mensagem que você me enviou. Não eu. Não eu. Não eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Só me diga o que está acontecendo. Eu estou te dizendo tudo que eu sei. Não. Nós temos que ir dessa forma. Amiga, sua louca. Eu não aponta para trás de mim não que eu já estou com o cu fechando. Tem alguma... Merda. Eu acho que você sabe onde você está indo. A família me trouxe comida por aqui. Eu me lembro. Cara, você explica para ele o que está acontecendo. Fala para ele que isso é tudo retardado nessa casa. O que eu preparei, eu procurei antes de coisa minha. Essa tábua está para ali na frente. Essa daí mesmo. Caralho, viado. Tia. É ali. É ali. Mas tem gente aqui. Essa porra... Quem tirou essa porra dessa tábua? É a armadilha. Não vira assim, puta. Porra. Exorcista do caralho. Fecha essa porra agora. Eu também lembro desse quarto. Eu também lembro desse quarto. Fecha essa porra. Ele não está aqui. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Amigo, eu acho que foi uma péssima lei você vir resgatar sua namorada. O que está escrito aqui? Não dá para ler. É o quê? É o quê? O que está escrito? Não é possível. Vai mostrar. Mostra aqui. Tem uma mulher com sérios problemas. Era fumante ela, tadinha. Agora está com problema. O cadeirante. Virou cadeirante. Como vocês podem ver. Toda fodida. Tadinha. Era fumante. Tem uma boneca ali. Boneca em jogo de terror, cara. É como se fosse satanás. Vai cometer o cu. Eu não sei se o satanás pratica esses... Não! Nem foi a mão! Pode... Na moral. Eu deixarei ela aqui tranquila. Ela está com uma família feliz, né? Eu vou dar uma mulher. Não, não. Vou dar uma olhada naquela boneca. Tá, vou dar uma olhada naquela boneca. Tem... Para! Sério. Não sacaneia, Laura. Eu não estou sacaneando. Não. Não fala. Caralho! Para, mano! É o quê? Está escrito aqui. Não tem nada! É porque tinha... O quê? Ah, tá. Porra! É porque da última vez eu achei... Desculpa. Vou dar uma travadinha aqui. Ai, mano. Eu vou borrar nas calças. Eu vou cagar nas calças, moço. Tá. Tudo bem. Muito obrigado por abrirem a porta para mim. Acho muito educado da parte de vocês. Mas eu quero que vocês vão tudo tomar no olho do teu cu. Por quê? Eu... Eu estava brincando, gente. Vocês não entendem. Vocês não entendem. Vocês não entendem piada, sabe? Vocês não entendem, cara. Porra, eu estava brincando! Mano! Alô? 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 Mano Quem é? Quem é o caralho? Eu, hein? Ah, não fode, mano Porra, você tá louco, velho Porra, mano, tô quase me cagando A pessoa bate na porta Tá de sacanagem com minha face Filha da puta Me trancaram aqui Mano Mamãe, é a sombra dela Sombra dela? Cara, eu acabei de subir essa porra Pra que eu vou querer descer? Sai! Sai, fecha a porta Pera aí, mano, tô cagado Tô com o amor tremendo Eu tô, eu tô Meu Deus, minha mão tá tremendo Caralho Quer dizer, já treme, né? Mas agora tá tremendo maior que o normal Daqui a pouco minha mão vai saltar do teclado Vai começar a bater assim De tanto tremer Foda-se, foda-se Quer vir, meu irmão? Tu quer vir, filha da puta? Tu vem, então! Tia, você tá bem? Tia, você tá bem? Não me deu, você não estou Linda! Gostosa! Eita! Ih! Ih! Você tá um pouco bugada Você tá um pouco bugada Sai pra lá, irmão! Tu não vê não Te meto na porrada Eu te meto um pau Eu te meto um pau Não duvida de mim Porra, de novo, amiga? Eu posso ouvir ela Ah, você consegue ouvir ela Eu posso sentir ela Glorando o caminho de dentro de mim Sai! Deixe-me alone Para de ser Eu não sei o que Eu mereço isso Para! Tá doida! Que merda você é, Mia? Que merda você é? É sua esposa É sua esposa essa porra aqui Caralho, deve ser álcool pura essa porra Sei lá que merda é essa Não, vou te levantar Você vai ficar no chão Você vai ficar no chão Tomar no teu cu Decidiu me atacar assim do nada Ah, não fode, mano Abre essa porra Ah, não quer abrir? Então vai tomar no cu Quem tá batendo nessa porra? Fala aí Não Amor Ah, não é que porra Faz isso não, tia Tá bom, não vou mais ver Sendo que você tá Eu não vou mais Para de alcoa Vem, não vou mais ver Vem, porra, não me ataca Sim, porra Eu já falei Eu já falei Parada Toma 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 Não Não Oh, meu Ele foi Não sei se não Tá tocando Alô Polícia Você realmente não deveria ter vindo aqui Quem é isso? E o que está acontecendo? Meu nome é Zoe Tem que ter vindo aqui Tem que ter vindo aqui Três vindo aqui Três vindo aqui Atic? Vem lá Agora Minha filha Acabei de matar minha própria esposa Sério Eu não tô muito bem Minha condição Física Mental Minha esposa é o capeta Filha da puta Tá dando uma travadinha aqui Fecha essa porra Eita, porra Agora A casa tá acesa Não, não abre assim, velho Eu abri tudo logo Eu quero dar uma olhada Eu não quero Ah, não foge, mano É o que? Ah, jura? Eu não sabia Porque quando minha casa tá acesa, né A mulher pediu Pra eu pôr sótão, não? Calma aí Dá uma salvada aqui, né, cara Porque, porra Ah, o jogo não tá tão ruim Quanto eu pensei, cara Me deu um sustinho, mas Tá tranquilo Vamos correr Acho que eu preciso me curar, né Mas eu não tô muito afim De me curar, não Caralho, velho Não, agora tá bonito Agora tá bonito Agora tá bonito essas porra Porque Ah, o porra Ah, essa porra Abre, abre Filha da puta Esse ventilador de estatua vai cair Eu tenho um sustinho agora Eu tenho um Esqueci o nome dessa porra Sei lá Verdade Eu nem tinha ligado Pra aquele armário Na moral Você tá me dando muita dica Isso quer dizer que vai dar merda Tá chico Ô, força Fusível Caralho Eu vou entrar essa porra no meu cu E sair andando Caralho 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 Vou até tremer Puta que pariu Meio Mozinha Não faz isso comigo não Por favor Eu sou seu malido Eu sou seu malido Eu sou seu malidinho Poxa O que que eu te fiz? Só porque eu te espanquei sem querer, você me bateu. Você acha que eu não vou me defender? Amor da minha vida. Eu te amo e nós vamos... Nós não vamos ter um divórcio. É tudo bem. É tudo bem, é eu. Eu sei que você não quis me supor. Para. Eu tenho feito isso. Eu me arrependi de casa contigo. É muito difícil. Eu sei. Que dia dessa filha? Agora, vamos ver como você se sente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um trabalho. Devemos... Eu vou descer. Eu prometo... Devemos... Devemos tudo! Mano, eu não deveria... Eu não deveria rir disso, cara. Eu não deveria... Desculpa, desculpa. Tá, tá um... Ah, eu preciso de um curativo aqui pra... Saaram me machucado. Metiolate. Vou passar metiolate nessa porra. Eu não quis voltar, eu chorei. Mano, é que é muito engraçado o jeito como ele segura a mão. Que porra, a bronha vai parar. Não, você não vai segurar a mão. Hã? Laura, a bronha se foi, entendeu? Essa é a parte engraçada. Mano... É verdade. Seria triste se fosse à direita. A direita é a mão secreta. Tem botas aqui. Alguém estava dormindo aqui. Ou matando alguém. Mas tem uma pitola. Tem uma pitola ali. Ok. Tudo bem. É... Mirar, tirar... Mirar, tirar... Essa porra é inimiga. Ah, tá tudo inimigo. Ah, eu botei vermelha. E aí, mano? Que isso, gente? Essa porra é mal assombrada mesmo, velho. Não, é que eu não queria ir pra lá mesmo, entende? Fechou essa porra. É o quê? É o quê? Não tem mais porra nenhuma, Laura. Não fecha, tio. Sai, porra. Tá maluco, cara? Agora pode fechar nessa porra. Não, não pode. Não fecha. Abra essa porra. Tu vê, maniquí? Tu vê que eu... Tu não tá... Tu não tá sacando a porra. Tu não tá sacando, diabo. Eu não vou atirar. Você acha que eu sou louco de atirar? Eu não vou atirar. Beijo. Hum, hum. Vai. Vai. Amonation. Chega. Caralho, essa aqui é... Caiu. Tá, Laura. Você tá falando muito daquele quarto ali. Esse quarto tem uma lâmpada. Suspeita, Laura. Ai, eu não vou atirar. Não. 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 Fechou. Pode tomar no cu. Porra. Abre essa merda, caralho. Porra. Fecha. Alguém vai me pegar pelo pé. Tô ouvindo. Abre essa merda. Que porra, tia. Cai, mano. Não, não. Eu não vou atirar. Eu não vou atirar. Eu não vou atirar. Tá louca? Toma na cabeça, piranha. Você sempre estava me assistindo. Por que? Que porra. Pfff. Precisa que tá com o pronto direto nessa porra. Vem então piranha. Tu vem. Tu vem. Tu vem. Tu vem. 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 Ih. Peraí, peraí Eu tô se inversinho Puta Meu palmo Gente, eu morri Eu morri Porque É isso aí Peraí, o que que tem? O seu tá no fácil, o meu tá no normal Fica quietinho Tá, eu já sei o que tem que fazer aqui Eu também fui inventar de lutar no corredor com ela Tá, eu já sei que ela vai Já vou Eu quero sua ajuda Puta Você estava sempre assistindo a mim Por que? Caralho, errei dois tiros Você acha que eu te bati assim por quê? Porque eu te amo, filha Eu vi alguma coisa vindo Amor Amor Morreu não, né? Mas não Porra, eu matei minha esposa Caralho Ai, caralho Onde é que você estava, irmão? Oi Bem-vindo à família Filho Conquista adquirida Ah, ai tá a famosa parte onde duas pessoas são carregadas Caralho Que jogo foda, velho Que jogo foda, velho Caralho Mano Don't you die on us now You have work to do Eita, porra, drama que eu e a mão toda É, eu sei, as oi Espera aí Hum Onde eu estou? O que a doente? It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb sumbitch. Wasn't no good if it hit him. No, man. Not again. Get out of here. Hit-boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. He's not eating it. He's not eating it. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. Oh, boy. He's the care. Tell me, tell you. Go for it. Oh, God damn it. I'll bury that cop again. Oh, God damn it. Fiquei! Oi tia fumante, tchau tia fumante Gente, sinto muito pelo spoiler Mas aqui vai ter confronto Olha Tá Peraí Deixa eu me aliviar aqui um pouquinho pra poder ler Três desaparecidos em exploração urbana As autoridades Estaduais Estão pedindo ajuda para localizar Três homens que desapareceram Durante sua viagem ao distrito De Duvey Vindos de Nova Orleans No nono dia deste mês Os homens desaparecidos foram identificados Como Peter Alken Ander Stickland E Clance James Os três produziam vídeos para a internet Viajavam a duvem Para filmar sua mais recente produção Desculpa pelo erro de português aqui Mas vai continuar Para filmar mais sua recente produção Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração de edifícios abandonados e casas mal assombradas Ok próximo 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 Não tem nada Desculpa pelo erinho do português aí O abismo revelado Vai vir Eu não sei falar o nome dele Mas não vai ser isso não Tá Pessoal Mas balinha né Nico ferramentas Serra Caralho Os cara é bom de conta Os cara é bom de conta Os cara é bom de conta Caralho Ok Eu não vou ler aquilo ali gente Não tem necessidade de falar números então 13 Quero Peraí Pessoal Pessoal Eu quero ler Eu quero ler Que bagulhão O que tá escrito Onde que tá escrito Vocês lêem na edição Ah tá aqui 13 de março Mulher 50 anos Carnuda Salteiro 25 de abril Homem 30 anos Magro Bumbo Homem 20 anos Corpo tela Corpo lento Churrasco What the fuck velho Que porra é essa velho Ih Caralho velho Eu tô usando droga Eu sou usuário de droga Eu não sabia dessa porra Peguei uma ervinha da boa Antes de vir pra cá Ih Deu uma travada aqui Tá Quero saber onde tá minha arma É o que? Não tem arma É o que? Laura Para de dar dica Eu só tô te mostrando Cara Não Não tem que dar dica Entendeu Eu te chamei aqui Pra gente conversar Eveline Achei que era 100 Essa porra Achei que era por 100 Mas não Mas Eveline Erro nome Bem Nossa Baita Jogos de talher Mas me fala Eu não podia pegar Uma placa Dali Você eu não sei Mas eu podia A casa tá bem destruída Eu não sei onde é que vai ter confronto aqui Cara Mas antes disso Antes do confronto Eu preciso pegar minha arma Eu não sei onde tá Cara Esse vídeo tá muito longo Velho Queria ter um bagulho pra salvar Porque porra Já tô meia hora Jogando essa porra Não é que eu não gosto De fazer vídeo comprido Tá ligado Gostar Não tem essa De gostar Eu faço Tranquilaço Mas Porra mano O pior que vai ser ruim Pra editar Tá ligado Então A renderização Vai ser Bem puxadinha Cara Eu só quero a minha arma Mano Não quero mais nada Tá ligado Só quero a minha arma Ah que legal Peraí Travou Travou Tá Garagem Vou descer aqui Vai que minhas armas Puta Que pariu Mano Caralho Tô imprestável Mano É fita adesiva Mano Se fosse Vertei De boa Mas é fita adesiva Ah mano Pelo amor de Deus É É um baitolão Mano Nada contra Gay Tá ligado Eu sou muito a favor De gay Mas Mano Esse cara aqui É um verdadeiro Tia Me dá Minhas armas Cadê Aquela Tá que pariu Mano Porra Eu sei que o Bale O carinha Vai sair Dali Mano Ah não Mano Não quero Ele não vai me dar Minha arma Mano Quer ver O cara vai sair daqui Mano Da parede Ele vai abrir A porra da parede Não senta Minha arma Esconde Eu não sei Onde está Para se esconder Jesus Ai meu Deus Pelo amor de Deus Não me esse aqui não Jesus Velhinho Sai Sai mano Sai mano Eu rotei de nervoso Gente Desculpa Tem um tio de criança Tem um rotinho de criança Mas Não vai o cara Tô com medo De sair daqui Morreu Vai ter disputa Mano Se ele me escutar Velho Acho que não tem compatibilidade Eu não sei Não sei Vai vai Eu tô com muito medo Ih caralho Eu peidei sem querer Eu senti no meu cheiro Eu peidei Eu peidei Amigo Você não tá sentindo meu cheiro Porra nenhuma Meu cheiro mais forte Mas eu tenho que sair assim mesmo The way out You know Pra onde eu vou Mano I'm an old man Sir Don't you sit up Before dinner was done? Você vai tomar no olho do teu cu Seu merda PEDACI DE POSTA Como é que você tá me rindo? Você vai perder seu tempo Eu vou tomar no olho do teu cu Eu vou tomar no olho do teu cu Eu vou tomar no olho do teu cu Eu vou te meter a porrada Eu vou nada Sai da... Tu vem Tu virou uma brincadeira, mano Ai, caralho Não faz isso, caralho Eu vou te abençoar Ai, tu faz para me proteger, beleza? Eu vou te abençoar como um bode Tu vai... Tu vai... Por que o meu saco no teu cu? Desculpa, gente Eu tô... Eu tô... Sei lá o que eu tô, mano Eu tô alguma coisa Para de chutar essa porra Tem latinha pra tudo Quanto é coisa nessa porra Pega essa latinha Enfie no cu dele, pelo amor de Deus Toda vez que ele vai andar Eu vou fazer... Você pode me esconder, cara Você? Você... Eu não posso me esconder O dia todo Eu posso me esconder Quando eu quiser, minha filha Meu filho, não O dia... Ó Ethan 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 Morreu Laura, para de ficar sussurrando aí Tá, cara Eu também tô nervoso pra caralho Você tá me vendo nervoso, não? Ih, esse carinha é do... Chave do galpão Galpão Não vai não Não vem não, pelo amor de Deus Fica aí Cara, tô com vontade de mijar, mano Ele já tá 44 minutos de vida nessa porra Mano, a porra do vidro vai sair gigante mesmo, tá ligado? Porque não tem... Não tem o que fazer Você não... Você não vai... Ô, caralho Ah, tá Eu tô no seu cu Caralho, mano, eles eram bonitos Ah, esse aqui é o... Lucas O quê? Desculpa, a gente não consegue... Ah, tá Você não o conhece, mas tem a sensação de que ele é um... Babaca Come out, come out, wherever you are Eu vou sair quando eu quiser, seu filho de uma puta Little Ethan Não sou teu pequeno Ethan, não, caralho Caralho, como é que eu abri essa porra? Mano É o quê? Hello, velho How you been? Alright Have fun under there, boy I'm gonna come back for you later Parou de me seguir? Ah, se fodeu Tá, deixa eu... Antes de tudo Tu se fodeu, otário Eu tô aqui embaixo Você não consegue me pegar Eu vou subir de novo Mentira Você acha que eu sou maluco de subir de novo? Tá, espaço é pra se defender Ele tá aqui em cima de mim O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Uma moeda antiga Eu acho que ele vai servir Eu vou subir Calma, uma moeda antiga vai servir pra que nessa porra? Ah, é! Lembra que tem... Eu acho que depois eu vou comprar ela Comprar a arma, se eu não me engano Cara, ele já tá aqui, ó Eu tô ouvindo passos dele Como é que eu pulo? Anda, satanás Achei que era uma arma, mano Minha arma Ah, finalmente pra salvar aqui Eu nem li que eu pulo Caralho, porra Ok, eu vou deixar a carteira de motorista aqui Vou deixar... A moeda antiga eu acho que eu também vou deixar Como é que eu guardo? Assim Isso aqui eu vou precisar, né? Minha arma Sumiu Pedem a ver... Que? Pedem de verdade Ok, mano Nossa, velho Tem tudo menos minhas armas, mano Eu não quero minha arma Porra Alô? Polícia? Quero minha arma de volta, viado Os caras pegam minha arma Não? Tá bom Ah, eu já posso... Eu já posso salvar Né? Olha Já tô cagado demais Então é isso Os homens O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo like Nos vamos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima Tchau Obrigado.